Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata o ciúme Chora, se eu vou Cadê os apaixonados do bruto? Segundo Um dia inteiro eu te odeio Te busco de caço Mas em meu sonho de noite Te beijo e te abraço Porque meus sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Melhor sonhar a verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade E lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor Que me invade Como é que é? Vamos lá Mato 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 Não vejo a hora De acabar o dia E pra você Poder voltar Que aí Não há conxego Dos seus braços Quando a alma Me entregar Sentir a emoção De ser amado Ser bem-vindo em sua vida Curtir essa paixão E controlar Quando amor é a saída Quero ouvir, vai Encoci meu peito No sobreseio Desfruta o sabor Do amor que é nos lábios Meu Amo você Chora, Savon Alô, Crém Bonito Alô, delegada A noite passa o sol Pela vidraça Invade a nossa intimidade No simples badalá de um relógio Despertou toda a cidade Ainda tento achar no meu atraso Alguns minutos pra você Alguns minutos pra você Amo você Amo você Amo você Amo você Só os bonitos é que batem palmas Razão Ajuda Ajuda o Sinque Ajuda o Sinque Obrigado.